Quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui ganha 50 mil reais do povo de São Paulo? É ele que está gritando! Ele ganha 50 mil reais! Queria ter vergonha! Vergonha de vir aqui! 50 mil do povo de São Paulo! Tenha vergonha, deputado! Não pode olhar no rosto dos brasileiros de São Paulo. 50 mil por mês! Vergonha! Obrigado, São Carlos! Obrigado, São Carlos! Parabéns, governador Gerardo Alckmin! A população de São Paulo está por seu governador! Uau!